A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em celebração aos 30 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, realizou nesta quinta-feira, dia 11 de março, o primeiro encontro virtual de órgãos de proteção de defesa do consumidor de diversas câmaras de Minas Gerais. O evento contou com quatro palestras. Hoje nós estamos fazendo o primeiro encontro dos 35 CDCOMs de Minas Gerais. É inédita essa realização nossa, uma iniciativa que vem engrandecer e valorizar a defesa do consumidor, que às vezes tem os seus direitos totalmente discriminados, não reconhecidos. Então, esse evento é um evento que promove essa integração. Esse evento tem o intuito de dar luz a todas as câmaras municipais que atuam na defesa do consumidor, seja pela existência de comissões de defesa do consumidor e seja pela existência de órgãos de defesa do consumidor. Então, a importância do papel legislativo na defesa e na proteção do consumidor no dia a dia dos cidadãos mineiros. O encontro contou com a assinatura simbólica do primeiro termo de cooperação técnica entre câmaras municipais e o Ministério Público de Minas Gerais e da atualização da legislação municipal de juiz de fora. Os interessados a ter acesso ao Código de Defesa do Consumidor podem enviar a solicitação para o e-mail cdcom.com.gov.br O termo de cooperação técnica vai possibilitar que o Cdcom de juiz de fora utilize o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação em Defesa do Consumidor. É um sistema de informação que é compartilhado por todos os PROCONs e que no Estado de Minas Gerais é gerido pelo Ministério Público. Estamos lançando um novo código atualizado com as leis municipais do Cdcom e em breve inauguraremos um novo espaço, onde ampliaremos mais o nosso portfólio de serviços. Então nós estamos aqui como casa do povo, reconhecendo o direito das pessoas e temos essa ferramenta importante que é o Cdcom, que é um instrumento usado através do Poder Legislativo para melhorar a qualidade de vida da população. Você confere o encontro virtual na íntegra através da JFTV Câmara canal 35.1 e no Youtube da TV.